E aqui em Natal, integrantes do movimento Mulheres com Lula participaram de uma manifestação. A concentração foi ao lado de um choque, no cruzamento das avenidas Nevaldo Rocha e Hermes da Fonseca, no bairro de Lagoa Seca. Agentes de trânsito da STTU deram apoio. PMs também acompanharam a movimentação pacífica, que era o movimento Vamos Pra Rua Mulheres com Lula, que aconteceu em todo o país, com a participação de integrantes de partidos que formam a coligação Brasil da Esperança. As mulheres desde a eleição de 2018 já ocuparam a rua, foram decisivas nos resultados eleitorais e esse ano, 2022, essa eleição tão importante não podia ser diferente. Segundo as manifestantes, era o movimento pela democracia e contra a fome. A gente reuniu principalmente as mulheres, pra gente poder dizer que esse governo não representa as mulheres, deixando a nossa classe com fome, deixando a nossa classe sem emprego. Então viemos pra rua mais uma vez e esperamos que seja o último fora Bolsonaro. Depois da concentração no shopping no bairro de Lagoa Seca, todas as mulheres saíram encaminhadas até o bairro de Lagoa Nova, próximo à Arena das Dunas. O trânsito foi completamente modificado, com o apoio da SDTU, pra quem ia em direção à Zona Sul na tarde do sábado. Enquanto caminhavam, as mulheres diziam que o evento tinha um significado. Significa que as mulheres querem o governo Lula pra avançar na pauta das mulheres, as mulheres querem comida em casa, querem salário, querem aposentadoria digna, querem emprego.